Polêmica do estacionamento do Serra Dourada. A empresa que toma conta, que ganhou a licitação, ela tinha que ter cobrado R$ 5,00 no jogo do Vila com o Flamengo. Cobrou R$ 10,00 e gerou uma crise danada. O presidente da Agetop, que toma conta do Serra Dourada, o Jaime Rincon, confirmou em entrevista coletiva hoje que eles estão rescindindo o contrato com essa empresa. São muitos problemas. Acompanhe. Eu assinei hoje de manhã já o processo de rescisão em função de vários descumprimentos de clausas contratuais por parte da empresa responsável pela exploração do estacionamento. Eu já tinha sido avisado algumas vezes de que nós não permitiríamos que essa situação continuasse. Quando nós resolvemos terceirizar o estacionamento do estado de Serra Dourada, foi com o intuito de trazer maiores e melhores benefícios e maior segurança para o usuário do estado. A partir do momento em que a empresa começou a descumprir clausas contratuais, não nos restou outra alternativa a não ser fazer a rescisão contratual. O aumento foi a gota d'água, mas já existiam vários descumprimentos de clausas contratuais, inclusive atrasos muito grandes no pagamento da taxa de uso. Até que a gente oficialize a rescisão, a rescisão não é um ato unilateral, nós temos que dar agora à empresa o direito do contraditório. Até que ela seja efetivamente formalizada, ainda haverá cobrança por parte dessa empresa, porque não tem forma legal de chegar e tirá-lo do dia para a noite. Existe todo um processo, todo um ritual para isso. Mas a partir do momento em que o contrato for rescindido, não tem que pagar mais nada até que se faça a nova licitação. A partir do momento em que o contrato for rescindido,